Natal é época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. É tempo de reafirmar parcerias e olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. Desejamos a você um feliz Natal e um ano novo muito próspero. Esperamos, por mais um ano, compartilhar grandes momentos e conquistas.